Benchmarking vem ajudando muitas empresas a melhorarem seus processos, marketing e também seus produtos e serviços. E com isso, aumentando bastante suas vendas e lucros. Então, entenda agora o Benchmarking, o que é, seus benefícios e como utilizar essa ferramenta. Tudo de um jeito bem prático e simples. Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Então vamos lá. Benchmarking é um método muito utilizado por empresas e que ajuda muito no caminho de todo tipo de negócio, independentemente do porte ou tamanho. E neste vídeo vamos falar sobre os seguintes pontos. O que é Benchmarking? Por que é tão importante? Tipos de Benchmarking? E o passo a passo de como desenvolvê-lo. O que é Benchmarking? Benchmarking é uma análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas que são referências no mercado, visando a otimização dos resultados de um negócio ou marca. É um processo de pesquisa entre empresas para analisar como seus produtos, processos e serviços que estão nos desempenhando em relação aos concorrentes. Benchmarking vem da palavra benchmarking, que em português significa referência. Sendo assim, é tomar como referência uma empresa ou várias e analisar com profundidade suas técnicas e processos, como marketing, produção, logística, entre outros. De uma maneira geral, cada empresa identifica os pontos que impactam a sua performance. Depois, definem-se métricas para os indicadores-chave de performance da indústria ou mercado em relação a estes pontos. E eles servirão de referência e que poderão ser utilizadas pela sua empresa para desenvolver processos e estratégias que melhorem a posição do seu negócio. Por que o Benchmarking é tão importante? Através do Benchmarking, é possível ter muitos benefícios para qualquer tipo de negócio. Se bem utilizado, pode trazer bons benefícios para a empresa, como Ter novas referências de empresas que atuam no mesmo segmento que o seu Descobrir práticas de sucesso de empresas que já têm conhecimento estabelecido sobre um determinado assunto Ter uma análise mais profunda do mercado em que atua ou em que irá atuar Avaliar a abordagem atual das suas ferramentas e identificar áreas que precisam de mudanças e melhorias Identificar novas tendências e sair à frente no mercado Descobrir maneiras novas de otimizar custos para aumentar a lucratividade do negócio Construir uma base para estudar a possibilidade de novos investimentos E criar um plano e desenvolver novas estratégias para fazer a empresa crescer Principais tipos de Benchmarking Existem alguns tipos de Benchmarking, mas aqui vamos falar os 5 principais, que são Competitivo Nesse tipo é usar como parâmetro os concorrentes O objetivo é medir como o negócio ou produto se posiciona em relação às empresas que disputam diretamente os clientes E estudá-los para entender e aprimorar os processos do seu negócio para poder se destacar no mercado Interno Aqui analisam-se os setores internos da sua empresa Esse procedimento é muito comum quando a organização deseja implantar as melhores práticas de negócio em uma nova unidade, por exemplo Funcional Neste modelo, o objetivo é entender como a mesma técnica pode ser praticada em diversos tipos de empresas Por exemplo, gestão financeira de qualquer companhia precisa ser trabalhada da melhor forma em todos os casos Independentemente se são negócios concorrentes ou não Genérico Já o Benchmarking genérico é aplicado para entender como os mesmos processos podem ser realizados em empresas de diferentes setores para encontrar melhorias Por exemplo, uma empresa que quer aprimorar seu e-commerce Passe a estudar as outras marcas para entender como funciona toda a cadeia de compra por parte do consumidor Inclusive de outras categorias E colaborativo Esse tipo ocorre quando duas ou mais empresas firmam uma parceria para dividir experiências e melhorarem seus processos Por exemplo, uma empresa tem grande experiência com gestão financeira e uma outra tem muito sucesso com vendas Então elas podem ter um processo colaborativo entre elas de casos de sucessos e estratégias De uma maneira em que as duas possam crescer juntas Passo a passo para fazer um Benchmarking Para começar a montar um Benchmarking, basicamente é preciso seguir estes 6 passos práticos 1. Estude bem seu próprio negócio Identifique os processos ou práticas que sua empresa precisa melhorar E faça uma análise do que poderia ou precisa ser melhorado Faça isso de uma maneira bem planejada, pois isso servirá de base para todo o resto do Benchmarking 2. Selecione de 1 a 3 concorrentes que gostaria de monitorar Aqui escolha empresas que você ache importante para o desenvolvimento do seu negócio Inclusive, aproveite para selecionar também empresas de outros segmentos Para trazer mais referências e ideias que vão além da sua área de atuação 3. Estabeleça os indicadores de análise, qualitativos e quantitativos Defina quais os dados que devem ser analisados e coletados para o Benchmarking do seu negócio Como por exemplo, melhorar significativamente o processo de venda ou pós-vendas Ou então, como engajar com o público-alvo Enfim, selecione os pontos que você julgue necessários nesse Benchmarking De acordo com o seu negócio e necessidades O ideal é que sejam de fácil análise e sempre ensine algo novo Ao invés de apenas monitorar, combinado? 4. Obtenha os dados para análise Este é o momento de buscar os dados para sua análise do Benchmarking Existem diversas ferramentas disponíveis Inclusive algumas gratuitas, que ajudam você neste trabalho Caso prefira, pode fazer manualmente também Testando todo o processo das empresas estudadas como um cliente comum, por exemplo Ou então, fazendo pesquisas de mercado também Enfim, faça de maneira que ache adequada dentro das condições da sua empresa Mas faça de uma maneira planejada e profunda Pois este passo é o que trará as informações essenciais para sua análise final 5. Compare e analise as informações coletadas Agora é o momento de juntar todos os dados coletados e analisar os resultados Faça comparações, entenda as relações que você pode criar com o seu negócio próprio E veja o que pode ser trabalhado a partir do que foi feito nos 4 passos anteriores E então, reflita e tire conclusões do que pode ser melhorado no seu negócio 6. Faça um plano de ação Com tudo isso em mãos, agora é hora de elaborar um plano de ação E executar todas as tarefas selecionadas e traçadas para melhorar os processos do seu negócio De acordo com o seu benchmark em que foi feito Tudo baseado nas condições obtidas, as oportunidades encontradas Pontos importantes de melhoria nas suas estratégias Além de possíveis ameaças e maneiras de como evitá-las Se quiser, temos um vídeo sobre o modelo de plano de ação 5W-2H Que pode servir como base para você neste passo Para assistir, é só clicar no botão aqui em cima Ou no link que deixamos na descrição, tudo bem? Este foi o nosso vídeo sobre o benchmarking Que pode ser bastante útil para o seu negócio Só para recapitular o que falamos aqui O que é benchmarking? Por que é tão importante? Tipos de benchmarking? E o passo a passo de como desenvolvê-lo E aí, você tem feito benchmarking no seu negócio ou algo parecido? Comente aqui com a gente e divida suas experiências Esperamos que tenha gostado deste vídeo E se gostou, compartilhe com seus amigos e familiares para ajudá-los também Se quiser se preparar ainda mais Baixe agora o nosso ebook grátis Com as 11 perguntas chaves Para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal E ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal Um abraço e até a próxima!